Fala moçada, sejam todos muito bem-vindos ao canal Salt Fishing Brasil. Se você não me conhece, eu sou o Felipe. Essa bagaceira de canal trata sobre pescaria de duas a três vezes por semana aqui com vocês. Então se inscreva, faça parte dessa comunidade que você ajuda a gente a crescer e obviamente vai ter mais conteúdo para vocês aqui e mais pescarias. Galera, o que a gente vai falar hoje? Aqui ó, você sabe que caetilha é essa? Lembram dela? E essa aqui? Você sabe que caetilha é essa? Também, não lembram? Bom, muita gente me perguntou onde estava a minha Black Widow e onde estava a minha Tatula. Estão aqui galera. Customizadíssimas pelo meu amigo Igor Zak. Olha só galera. Essa aqui é do canal e essa aqui imitando uma traíra. Bom, o que acontece? A Venato, que vocês também perguntaram, eu acabei vendendo, tá pessoal? Ela estava já bem usada e eu acabei passando para frente. E essas duas carretilhas aqui, o meu amigo, o Igor Zak. Para quem não conhece, eu vou deixar o Instagram dele aqui. O Igor Zak é um customizador de várias carretilhas e iscas. E o Igor me falou, me manda duas carretilhas aí que eu vou fazer para você uma customização. E aí o Igor fez a customização, vocês estão vendo aí, dessa Black Widow maravilhosa que ficou. Então essa aqui, acho que foi a minha primeira carretilha melhor que eu comprei. E eu usei durante muito tempo. Ela estava bem surrada, bem judiada. E o Igor fez um trabalho fantástico nela. Então vocês podem ver aí na tampa, ele fez um trabalho de pintura na tampa, com a logo do canal. Então ele ajeitou bonitinho ali na tampa, fez a traíra e fez o SFB. Vocês podem notar a cor dela, que são as cores exatamente do canal. Então ficou fantástica, ficou fora de sério essa carretilha. E me desculpe Igor, mas eu não vou usá-las, pelo menos por enquanto. Eu tenho dó de botar na água essa carretilha aí. E aqui a gente tem a Tatula SVTW. Para mim, uma das melhores carretilhas que eu já usei. Questão de robustez, questão de arremesso, controle de cabeleira. Essa carretilha aqui é fenomenal, muito boa mesmo, recomendo para todo mundo. Ela é um pouco pesadinha, mas ela é muito boa. Excelente carretilha. Bom, nessa carretilha aqui, como vocês podem ver aí, o Igor, eu deixei totalmente a cargo dele, tá pessoal? Ele escolheu o que fazer. Ele falou assim, Felipe, uma vez eu peguei uma traíra e ela era umas escamas esverjadas e ela tinha um corte na lateral. E ele reproduziu exatamente isso nesta Tatula SVTW. Então, ela ficou com as escamas, a traíra, ficou com a marca de sangue da traíra, exatamente conforme o Igor tinha relatado. Então, ficou fantástico, ficou demais essas carretilhas aqui. Bom, pessoal, outro detalhe que eu quero mostrar para vocês é o seguinte. Vocês estão vendo aí, a Vicam, tá? A Vicam Rolamentos, ela cedeu rolamentos de cerâmica para colocar nessas carretilhas aqui. Então, essas minhas carretilhas agora estão com rolamentos de cerâmica da Vicam. Pessoal, vocês que acompanham o canal há tempo, já sabem que as minhas carretilhas algumas eu tinha trocado por rolamento de cerâmica. Inclusive, essa Black Widow, ela tinha rolamentos de cerâmica, né? Então, para quem sempre me pergunta, Felipe, onde que eu arrumo rolamento de cerâmica? Vocês podem falar com a Vicam. Eles têm, tá? Eles estão importantes esses rolamentos, estão trazendo para o Brasil e eles têm a disposição para todas as carretilhas. É só entrar em contato com a Vicam. Vou deixar o Instagram deles aqui também. E eles vão passar para vocês o valor e os tamanhos dos rolamentos, tá? Então, vocês podem ver aí a minha Black Widow, tá? Com os rolamentos de cerâmica. Se eu não me engano, esses aqui são os Black Seal, que é específico lá da Vicam, tá? E ficou fantástico, ficou bom demais. Ficou muito leve a carretilha. E na Black Widow, e na Tatula, a Tatula já tem, por originalidade, ela já tem os rolamentos cerâmicos. Mas, com certeza, esses rolamentos não são tão bons quanto os da Vicam, porque a Vicam só trabalha com isso, né? A Tatula não necessariamente vai colocar os melhores rolamentos do mercado, a Daiva, né? Na Tatula. Mas eram muito bons os rolamentos da Tatula. Nunca tive problema. Nunca oxidou nem nada. E agora ela também está com os rolamentos da Vicam, como vocês podem ver aí. Beleza? Então, eu agradeço ao Igor Zak por ter feito esse presente para o canal. Quem quiser customizar uma carretilha, fala com o Igor. E agradeço também a Rolamentos Vicam por ter cedido também esse conjunto, né? Esses dois conjuntos de rolamento para as minhas carretilhas. Quem sabe, vou conversar com o pessoal da Vicam. Eu coloco também esses rolamentos nas minhas carretilhas lá da I-100 para fazer uns testes. O que vocês acham? Vamos fazer? Quem sabe aí? Vamos lá. Vamos conversar com o pessoal da Vicam. Quem sabe eles dão essa brecha para a gente aí. Tá bom? Então, um grande abraço a vocês. E até mais. Vamos lá. Vamosshowmart Vamos lá. Obrigado.